Música Em reconhecimento do seu papel na reconciliação nacional, paz e democracia em Moçambique, Raul Domingos, agraciado com o título Cidadão Honorário de Climano. Olá, está no ar o Jornal Notícias de Climano. Bem-vindo. Música Continuamos a transmitir o Jornal Notícias de Climano. Esta é a televisão Climano 24 horas, semana a semana, no seu receptor. Raul Domingos, agraciado com o título Cidadão Honorário de Climano. Em reconhecimento do seu papel no processo de reconciliação nacional, paz e democracia em Moçambique, o Conselho Municipal de Climano, através do seu presidente, Manuel de Araújo, quando decorou este domingo, 4 de outubro de 2015, o cidadão Raul Domingos, negociador-chefe da Delegação da Renamo, nas conversações que culminaram com a assinatura do Acordo Geral de Pais, AGP, a 4 de outubro de 1992, em Roma, Itália, com o título de Cidadão Honorário de Climano. A distinção ocorreu na Praça da Paz em Climano, durante as cerimônias de reflexão sobre a paz em Moçambique, que contou com a presença de várias individualidades, desde políticos, académicos, líderes de organizações da sociedade e outras forças vivas da sociedade. No seu discurso, Raul Domingos congratulou o Executivo Municipal pela forma motivadora com que se tem dedicado à defesa das causas de interesse público, bem como à forma visionária com que olha o país e o mundo. Esta paz que alguns de nós ainda estamos a ver com binóculos, A paz que está muito longe. Alguém está a ver a paz aqui perto? Não! Ainda está muito longe. Nós, quando em 4 de outubro de 1992, assinamos o Acordo de Paz, Não é isto que nós esperávamos ver. Uma paz efetiva. De uma paz em que cada um de nós, moçambicanos, pudesse acordar de manhã a saber o que é que vai comer. E a partir deste ponto, também falar para Moçambique e para o mundo. Cerca de 300 munícipes de Climane marcharam este fim de semana em prol da manutenção da paz no país. Mais de três centenas de munícipes residentes do município de Climane saíram às ruas dia 4 de outubro para exigir do governo moçambicano ações enérgicas com vista à reposição da paz e estabilidade no país. Juntaram-se à iniciativa partidos políticos, confissões religiosas, membros do governo municipal, entre outras forças vivas da sociedade. A marcha teve início em frente ao edifício 7 do Conselho Municipal de Climane e foi desaguar na Praça da Paz, um monumento histórico erguido em 2012 e inaugurado pelo presidente do município de Climane, Manoel de Araújo, na presença do líder do maior partido da oposição em Moçambique, Afonso de la Cama, e Raul Domingos, negociador-chefe do Acordo Geral de Paz, assinado 4 de outubro de 1992 em Roma, na Itália. Manoel de Araújo, no seu discurso à população proferido na Praça da Paz, referiu que é necessário cultivar um diálogo profundo e que a violência não deve continuar a ser um instrumento político no país. Por isso, é de fato motivo de satisfação estarmos a celebrar os 23 anos deste gesto simbólico que marcou a união e reunião da família moçambicana, que marcou a reconciliação e o reencontro da família moçambicana. Mas também dissemos com lágrimas a discorrer e com tristeza, porque no momento em que celebramos este evento singelo e sem par na história da nossa pátria, na história da nossa moçambicanidade, registramos com tristeza de que essas mesmas almas voltaram a ecoar. Essas mesmas armas que haviam parado há 23 anos de matar irmãos contra irmãos, de dividir a família moçambicana, de criar o luto e a dor, assistimos em Amatongas, na província de Manica, ao reacender dessa violência, que marca uma das páginas mais tristes da história recente do nosso país. A pergunta que fazemos e que cada um de nós faz é muito simples. Por que que 23 anos envolvidos, as armas saíram dos paiões onde deveriam estar e voltaram a criar o luto? Por que que passados 23 anos, nós, como moçambicanos, voltamos a não nos entendermos? Moçambique celebrou este domingo 23 anos da passagem do Acordo Geral de Pais, assinado em Roma, que pôs fim à Guerra de Desestabilização Nacional, que durou 16 anos. Moçambique celebrou este domingo 23 anos da assinatura do Acordo Geral de Pais, em Roma, que pôs fim a 16 anos de guerra civil no país. Diversas manifestações de índole cultural e política marcaram as celebrações no município de Climane, com destaque para a cerimônia de deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. Os representantes das confissões religiosas que participaram da efeméride apelaram ao entendimento entre o governo e Arnamo com vista ao alcance de uma paz efetiva no país. Entretanto, no seu discurso, o presidente do município de Climane, Manuel de Araújo, aponta a exclusão social e econômica como sendo o principal calcanhar de Aquiles que impede o alcance deste desidrato. Zambésia, oi! Moçambique, oi! Viva a paz! Viva a paz! Abaixa a guerra! Abaixa a violência! Abaixa a violência! Murendelo, calo! Murendelo, calo! Murendelo, calo! Quando é que vai, oi! E não está maluando a balada. Hoje é um dia de reflexão, para que cada um de nós, a sós ou em comunhão, na sua residência ou no seu local de trabalho, com a sua família ou com os colegas de trabalho, com os colegas do dia a dia, devamos refletir sobre o significado da paz. Sobre os últimos 23 anos, em que conseguimos, como irmãos, como família e como comunidade, manter esta paz, paz essa que infelizmente hoje está ameaçada. Com esta peça de reportagem, vamos ao ponto final a este jornal. Voltamos a encontrar-nos em próximas ocasiões. Até lá, fiquem bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho